O governo do estado através do polo moveleiro do Acre lançou em parceria com a empresa Casa e Construção a linha de imóveis da coleção 2010. O evento foi realizado em São Paulo no estande do governo do Acre na quarta-feira Brasil Certificado. O catálogo coleção Acre Certificado traz como novidade o parquê, bloquetes de madeira produzidos por uma empresa do polo moveleiro. Durante a quarta-feira Brasil Certificado, o estande do Acre também apresentou peças com design inovador e com madeira certificada, o que significa que os produtos são de origem sustentável. O produto diferenciado, o design, a preocupação com o produto certificado, isso está chegando no consumidor hoje. O consumidor está enxergando hoje a diferença de comprar um produto certificado. A parceria com a empresa C&C, que possui 40 estabelecimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo, consolida a política florestal do governo. Essa parceria é uma parceria para a gente extremamente importante, porque a gente consegue democratizar o acesso a móveis certificados com uma qualidade de elite. Então, o volume de venda tem sido representativo. Aquilo que era política pública começa a ser incorporada pelos empreendedores, pelas empresas, por comunidades, fazendo com que a economia florestal se consolide e tenha cada vez um crescimento. O novo jeito de comercializar produtos de origem florestal valoriza a cultura de quem vive em função da floresta e agrega valor ao produto final. Eu conheço a qualidade do produto acreano do ponto de vista da integração floresta-indústria, da qualidade da madeira, etc. Mas agora, quer dizer, chegar ao mercado dessa maneira competitiva realmente é uma grande novidade.